Ó, quem chegou aí, ó. Ó aqui. Ó, voltou, mano. Esse cachorro vai e volta, né, doido? Ah, ele tinha morrido. O outro tinha morrido. Ah, eu acho que explodiu e ele caiu, velho. Porque lembra que fez um mó buracão. Quando eu fico, tipo, fazendo umas coisas muito repetitivas, o meu cérebro vai começar... Tá falando que a série é repetitiva, Ícaro? Não, tipo, repetitivo, tipo, aqui, ó, o que eu tô fazendo, só quebrando. Não, entendi, então, Ícaro, entendi. É, tua série é muito repetitiva, velho. Acho que tu nem devia fazer ela. Vai lá, cachorro. Eles têm medo de cachorro, velho! Nossa, eu pensava que se eu olhei pra esse uso, eu achava que ele ia explodir, velho. Vamos começar logo a parte de terra aqui, velho, pra plantar as árvores e as coisas. O que é que tu quer? Ela vai ficar aqui. Aí tem dois ali. Não, ela vai ficar aqui, então. Dois. Pera aí, abestado! Isso é pra ficar aí mesmo. Faz a mesma coisa que tu fez aqui. Ah, tá aí. Eu vou no meio. E aqui no meio vai ser um caminho. Perfeito, meu chão. Não aguento mais tomar sopa de vaca. Caldo de ovo. Cozinha rápido, né? Coisa boa. É o fogão. Fogão Small Tech. Ó, a gente tem 14 ferro, tu não acha que a gente dá pra fazer pelo menos uma espada pra cada um? Ei, jogo doido. Ei, tu quer o jogo doido, é? Na real, eu queria ter feito machado pra mim, mas tudo bem. Eu também, acho que eu prefiro machado. Tu prefere machado também? Sempre preferi machado. Cuidado pra não andar pra trás aí, cara. Tô logo lhe avisando. Que que foi esse som de vidro aí? Ah, tá, era ali vidro mesmo? Se fosse eu! Nossa, Icaro! Não, Deus do céu, Icaro! Meu Jesus Cristo! Meu Jesus Cristo, Icaro, não acredito que caiu de novo, não. Pelo menos é uma desculpa pra eu fazer um machado agora. É daqui, mano, esse urso fica me olhando do jeito muito estranho. Por isso que eu tenho medo dele. Eu caí! Pra ela não, é fácil. Ô, 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 ô! Que isso? Diamante abaixado. Uma boca de diamante aí, ó. Tchau, tchau.